Não faltou criatividade, uma jangada no rio, uma conversa no banco da praça, carreata e expressão artística nos semáforos. Segundo o pastor da Igreja Evangélica, A Verdade que Liberta, as mensagens transmitidas dentro da igreja pelos jovens, da rede de jovens à viva, precisavam ser compartilhadas também nas ruas. Olha, nós cremos que temos uma mensagem importante para passar para o povo de Tubarão, né? Nós percebemos que muitas vezes a gente fica na nossa casa com todas as coisas boas e a gente deixa de passar aquilo que a gente pensa que é correto, que é bom para as pessoas e a gente crê que Jesus é esse algo a mais que pode ter na vida das pessoas. Juliano diz que a manifestação, dividida em vários pontos do centro, busca anunciar uma verdade transformadora. O mundo hoje está precisando de algo e esse algo é Jesus. Você já fez um amigo hoje? A pergunta fez seu Nelson parar e conversar com as jovens. Assim, se sentiu acolhido, já que deixou o Rio de Janeiro para morar em Tubarão há apenas três meses. É válido, nota mil. E outra coisa, aqui é um paraíso. Isso daqui é um paraíso. Eu pretendo ficar muitos anos aqui, sinceramente. Pretendo ficar muitos anos aqui. Gosto daqui, gosto de cidade assim, pelo menos as pessoas se respeitam.